Olá, sonhar com afogamento, representa que você está passando por um momento em que suas emoções estão no limite. Isso pode ser acúmulo de responsabilidades ou de não saber expressar os sentimentos. Portanto é preciso analisar o contexto do sonho. Este sonho pode ser problemas de relacionamento. Valeu, deixe um like e inscreva-se até logo. Abertura 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 Abertura